Música Sobra do João Pedro Divide com o Dudu, arremata de perna esquerda Balançou Música Opa, escorregou, acabou dando certo, o João Pedro tocou pra trás, Robinho Trazou o Nailo, Robinho de novo, sobrou o João Pedro, cara a cara, batida Gol do Palmeiras João Pedro Bola pro meio, sobrando pra Chapecoense, mais uma vez o Ellington Paulista Devolveu, o João Pedro foi pra cima, pode pintar o golaço, chutou direto Gol Gol Da Chapecoense Que gol do João Pedro, torcedor em pé na arquibancada da Arena Condá Música 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 E o chute de longe no cantinho pro gol Música 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 Música